Situação, né? Vamos torcer para que isso se resolva o mais rápido possível. Vamos mudar de assunto e falar que o governador do estado, João Azevedo, ele comentou a decisão de restringir o funcionamento aí, o horário de funcionamento de bares e restaurantes, lanchonetes, durante esse período aí das festas de fim de ano. Essa declaração foi durante uma entrevista a Daniel Lustosa, que foi gravada hoje à tarde. Vamos dar uma olhada no trechinho. Esse decreto vai na direção exatamente daquilo que foi o maior objetivo do governo durante a sua vida, que é salvar vidas. Nós temos hoje, durante esse período final de ano, durante o mês de dezembro, indicadores que nos preocupam muito. Os números estão cada vez maiores em termos de casos, em termos de ocupação de leis e evidentemente em termos de óbitos. Nós passamos e voltamos a ter mais de mil casos por dia. Isso nos preocupa muito. Eu entendo perfeitamente o cansaço da população, eu entendo perfeitamente que alguns seguimentos tiveram que pagar o preço por conta dessa pandemia, mas a minha responsabilidade é com todo o povo do estado da Paraíba. Então, encontrar uma forma que tenha um processo o maior impacto possível foi o que nós fizemos com esse decreto, até porque outros estados preferiram e decidiram fechar seis dias durante o final do ano. Nós estamos fechando aqui apenas de quatro dias, metade do período. Ou seja, os restaurantes poderão funcionar até as 15 horas e nesses dias, 24, 25, 31, dia primeiro, não terão funcionamento à noite. Vários restaurantes similares. Isso é fundamental para que a gente enfrente esse momento tão grave dessa pandemia. Olha, e ainda durante essa entrevista, o governador fez um balanço sobre esse ano de 2020. Daniel também questionou sobre as ações do governo para enfrentamento da pandemia. Ele também falou sobre economia, sobre política. Está uma entrevista muito completa e eu quero chamar a sua atenção, fazer um convite para você acompanhar toda essa entrevista amanhã, sete horas da manhã, no Jornal da Manhã, na sua rádio Jovem Pan João Pessoa.